Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos Finalizados Esses episódios são onde eu faço uma pequena análise, não chega a ser uma análise completa Mas é onde eu comento um pouco da minha experiência de algum jogo que eu finalizei Dessa vez eu finalizei um jogo para Playstation 4 chamado Sangue of the Deep Do que se trata esse jogo galera? É um jogo no estilo Metroidvania, para quem não sabe o que é Metroidvania É uma caracterização que veio dos jogos Metroid e Castlevania Ou seja, esses jogos, principalmente Metroid e Castlevania Eles eram aqueles jogos que você começava a jogar e diversas regiões você não podia ir Enquanto você não melhorasse o seu personagem, enquanto você não ganhasse uma arma diferente Enquanto você não ganhasse um atributo diferente Então Sangue of the Deep, esses jogos ficaram caracterizados como Metroidvania E Sangue of the Deep segue esse estilo de jogo Então tem um mapa bem grande no jogo Que você só consegue ir em determinadas regiões A partir do momento que você vai melhorando o seu submarino Que eu vou explicar agora um pouco mais sobre o jogo Então do que se trata o jogo? Você é uma menina... Ah, antes de falar do que você trata em jogo Essa versão aqui nos Estados Unidos, ela foi uma versão exclusiva da GameStop Para quem não sabe também, GameStop é uma franquia de lojas de videogames nos Estados Unidos Muito famosa E a versão física só foi lançada nessa cadeia de lojas E aqui no Brasil não, eu sei que existe esse jogo Em versão física Então eu não sei o que foi combinado para ele ser lançado aqui no Brasil Eu não sei entrar nesses detalhes Então do que se trata a história, galera? Você é uma menina Você é filha de um pescador Aonde você todos os dias acompanha o seu pai sair com um barco de pesca E você fica esperando ele retornar Numas dessas saídas dele para pescar Ele não retorna Então vira a noite, isso é logo no início do jogo Então não é spoiler Eu tento evitar spoiler nesses vídeos Então vira a noite A menina dorme esperando o pai chegar ainda assim de frente para o mar Ele não chega Então ela resolve construir um submarino Para ir atrás do pai Para entrar no mar E ver se ela descobre o que aconteceu Qual foi o paradeiro do pai dela Então a partir do momento que você constrói esse submarino O jogo estilo Metroidvania Passa a ser dentro do mar Então é você com esse submarino Indo em diversas partes do mundo aquático Então como eu comentei Em Metroidvania, em vários lugares no início Você não pode ir Porque você não melhorou o seu submarino suficientemente Para poder entrar naquela região Então você acaba tendo que jogar E ir melhorando o submarino Você também pega um mecanismo Em determinada parte do jogo Que a menina começa a conseguir sair do submarino Então ela bota um pé de pato E ela consegue respirar dentro d'água Então você vai melhorando Para poder entrar em determinadas regiões do jogo Então basicamente a história É você em busca do seu pai Que está desaparecido Esse jogo galera Para quem não entende inglês Ele é todo legendado em português Olha que a minha versão É essa da GameStop Que eu comentei para vocês Então toda a legenda do jogo Para entender um pouco mais da história Para entender mais detalhes Do que eu estou explicando aqui para vocês Do sumiço do pai Ele é todo legendado em português Os gráficos desse jogo São muito lindos Não em termos de cutscene As cutscenes São aquelas que não são filme São tipo como se fossem telas Fotos fixas E fica uma comentarista Comentando Comentarista comentando é ótimo Mas fica uma pessoa comentando O que está acontecendo no jogo Então no gameplay Desculpa Na cutscene em si Gráfico não faz diferença Só tem uma foto na outra tela Mas no jogo É bem bonito Essa parte subterrânea Subterrânea não Subaquática Ela é bem bonita O mar está muito bem feito Alguns bichos Que tem dentro do mar Também estão muito bem feitos Então assim Cara É um jogo Que está com uma qualidade Técnica bem legal Até porque Eu acabei esquecendo de comentar Esse jogo aqui Nos Estados Unidos Eu comentei Saiu pela GameStop Como distribuição Mas quem desenvolveu Esse jogo Foi aquela Insomniac Games Para quem não sabe Quem é Insomniac Games É a desenvolvedora Responsável por Eu não vou falar todos Mas estão praticamente Todos os jogos Hatched e Clank Tá Então são jogos Que primam Por uma qualidade Boa gráfica Né Já nas gerações Anteriores PS2 PS3 Tá Então PS4 também Então assim A qualidade gráfica Desse jogo É bem legal Jogabilidade Metroidvania Galera Metroidvania Você É um pouco diferente Porque só você Tá num submarino Mas no submarino Por exemplo Você pega Tipo um gancho Pra atacar Os seus inimigos Debaixo d'água Pra por exemplo Abrir algumas paredes No decorrer do jogo Você pega Torpedo de fogo Torpedo de gelo Então com isso Você vai Podendo entrar Em determinados ambientes Que você não entrava antes Então o estilo de gameplay Metroidvania Eu gosto bastante Tá galera Eu sempre gostei Desse estilo Metroidvania Então cara Adoro todos os Castelvanias Gosto também Do Metroid Não sou aquele Fã Né Pô Super Né Assim Nostálgico Em relação a Metroid Mas eu gosto também Então O estilo de jogo Pra mim É muito legal Então pra mim É um gameplay Que vale bastante a pena Tá Duração Galera Eu tento sempre Dentro do possível Comentar isso também Esse jogo aqui Ele marca o tempo Pra você Quanto tempo Que você tá jogando Então quando eu finalizei Eu tinha Seis horas de jogo Tá Eu tinha cinco horas E cinquenta minutos Então arredondando Eu tinha seis horas De jogo O que pra mim Galera É um tempo Muito legal Assim Eu como colecionador De jogos Eu tenho Muitos jogos Às vezes Eu quero Conhecer Mais jogos E eu não fico Mudando de jogo Então geralmente Eu jogo até zerar O jogo E eu mudo Então sair um pouco Daqueles jogos De mais de vinte horas Pra mim é bom Mas poderia ser Um pouquinho maior Tipo umas oito horas Mas assim Pra mim valeu a pena Galera Seis horas Pra mim Nesse jogo aqui Foi suficiente Então galera De maneira geral Essa minha pequena Análise Sobre o jogo Song of the Deep Esse jogo Também está Disponível No Xbox One PC Eu acho que ele também está Mas geralmente Eu não comento de PC Pra quem é novo No canal Eu não sou um PC gamer Então eu entendo pouco Dos jogos Que são lançados Pra PC Então de maneira geral Esse era um jogo Que eu estava Em uma pilha grande Pra jogar Já tinha algum tempo Então eu comprei ele Já há bastante tempo Então assim Satisfez A minha vontade De jogar Então valeu a pena É um jogo aí Que eu acho que eu daria Uns sete e meio De dez Pra vocês Tá bom Então galera Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Até uma próxima Abraço